Olá seja bem-vindo talvez você está aí com muita raiva procurando o último vídeo que você assistiu no YouTube e não está encontrando então vamos encontrar agora o seu vídeo assistido na plataforma bom eu vou abrir aqui o meu YouTube o aplicativo do YouTube você vai precisar dele tá se você não tiver instalado instala ele aí na Play Store normalmente os aparelhos já vem com ele né YouTube meu pediu para atualizar que eu vou atualizar a minha versão do YouTube agora eu vou clicar em abrir e aonde fica então o histórico do YouTube dos vídeos assistidos você vai clicar no avatar seu e vai em seu canal Olha como é que mudou seu canal agora nessa opção aqui você vai em bibliotecas aqui embaixo Oi e aqui você vai encontrar essa opção em histórico histórico tá bem aqui em cima ó ele passa despercebido porque ele em vez de ser um menu aqui que seria legal virou aqui uma opção já e pronta para você ver então todos os vídeos que eu assistir estão aqui seu clicar em ver tudo ele vai mostrar para mostrar a lista de todos os vídeos assistidos no meu histórico aí tem hoje né então eu vou descer aqui ó aí tem o histórico de ontem aí vai arrastando e vai mostrando os vídeos aqui em cima em três pontinhos você pode clicar controle de histórico limpar histórico que você vai pagar tudo tudo que você fez limpar pesquisa aonde você digita o nome de alguma coisa para não ficar em automático você pode apagar aqui você pode pausar o histórico de exibição e pode pausar o histórico de pesquisa para que você possa escrever sem ficar gravando mais coisas aí gerencia todas as atividades vou clicar aqui e ele vai mandar para essa conta e aqui eu posso fazer um processo de excluir também ó posso excluir hoje tá E aí você vai excluindo os seus históricos de pesquisa se quiser bom só lembrando você você entra aqui na no seu canal tá no YouTube vai em biblioteca e vai em histórico aqui ó vai tá aqui em cima ver tudo e você vai ter acesso aí eu sou histórico completo até dos shorts que você assistiu e dos vídeos bom se esse vídeo te ajudou de alguma maneira se inscreva no canal deixa seu like isso me ajuda muito pois o YouTube precisa entregar esse vídeo para mais gente para eu conseguir manter o meu canal ativo né então se você der seu like e se inscrever no canal já ajuda demais valeu e até a próxima fui Tchau